A Autoridade Nacional de Proteção de Dados informou nesta segunda-feira ter instaurado um processo administrativo para que o TikTok implemente medidas imediatas para proteção de dados de crianças e adolescentes. Não estão descartadas sanções à plataforma de propriedade chinesa. A NPD afirmou em nota que detectou indícios de violações da normativa sobre proteção de dados pessoais de menores, assim como indícios de irregularidades nos mecanismos de verificação da idade dos usuários. As medidas de regularização exigidas à rede social de vídeos incluem a desativação total em um prazo máximo de 10 dias do recurso FID sem cabastro, que permite acessar os conteúdos da plataforma sem ser usuário ou verificar a idade. A empresa também deve apresentar em menos de 20 dias úteis um plano para melhorar os mecanismos de verificação de idade, impedir cadastros indevidos de crianças e assegurar que o acesso de adolescentes aconteça sob a supervisão de adultos. As exigências não têm caráter sancionador, mas o descumprimento vai ser considerado como agravante em processos com eventuais sanções e vai implicar em uma progressão das ações da NPD. Em paralelo, a agência reguladora também abriu um processo administrativo para investigar se o TikTok, controlado pela companhia chinesa ByteDance, já incorreu em um tratamento inadequado com dados de menores.